Hemorroidas, causas, sintomas e tratamentos A hemorroidas é uma veia dilatada na região anal ou no final do intestino que inflama, causando dor e sangramento, sendo que ela pode ser classificada em hemorroidas interna, quando às vezes dilatam dentro do reto e não saem pelo ânus, ou em hemorroidas externa, quando às vezes dilatadas saem pelo ânus. Além disso, o que se pode fazer para controlar as hemorroidas é sentar numa bacia com água morna para aliviar a dor e tentar identificar a sua causa, para poder eliminá-la de vez. Como saber se é hemorroida? Interna e externa-se Para saber se tem hemorroida, deve-se ficar atento aos seus sintomas, como dor e sangramento ao evacuar, que podem surgir devido ao consumo excessivo de pimenta ou baixo consumo de fibras. Desta forma, os principais sintomas de hemorroidas geralmente incluem sangue vermelho vivo ao redor das fezes ou no papel higiênico após limpar-se, coceira no ânus, dificuldade para defecar, saída de um líquido esbranquiçado pelo ânus, principalmente no caso de hemorroidas internas, dor anal que pode surgir ao evacuar, andar ou sentar, especialmente no caso de hemorroidas externas, saliência no ânus ou fissura anal, quando se trata de hemorroida externa. A hemorroida geralmente é causada por prisão de ventre crônica, má alimentação, mas pode ter outras causas como obesidade, predisposição genética ou gravidez. A hemorroida tem cura? A hemorroida tem cura e pode ser tratada apenas com alguns cuidados, como beber água, fazer uma alimentação rica em fibras, evitar fazer esforços, como levantar pesos, por exemplo, que fazem com que a hemorroida geralmente volte ao estado normal em poucos dias. Porém, quando mesmo com estes cuidados, a hemorroida não desaparece ou volta a aparecer, pode ser necessário outro tipo de tratamento para hemorroida, orientado pelo seu proctologista, que geralmente envolve o uso de remédios analgésicos e anti-inflamatórios, pomada para hemorroidas ou, em alguns casos, cirurgia. O tratamento para hemorroidas pode ser feito apenas com uma dieta rica em fibras, a ingestão de 2 litros de água por dia e outros cuidados como não fazer muita força para evacuar, não pegar peso, não fazer esforços ou musculação, evitar usar papel higiênico, lavando a região com água e sabão ou usando lenços umedecidos quando não estiver em casa. Fazer banhos de assento. Banho de assento com amameles, cipreste e alfazema. O banho de assento de amameles, cipreste e alfazema é um ótimo remédio caseiro para hemorroidas, pois possui propriedades adstringentes, analgésicas, anti-inflamatórias e calmantes, que ajudam a aliviar os sintomas, como dor intensa ao evacuar e ao sentar, e palpação de um ou mais papos na região anal. Este remédio caseiro deve complementar o tratamento indicado pelo médico, que pode ser feito com o uso de remédios ou pomadas, alimentação rica em fibras e cirurgia. Como preparar o banho de assento. Ingredientes. Dois litros de água fervente. Uma colher de sopa de amameles. Uma colher de sopa de cipreste. Três gotas de óleo essencial de limão. Três gotas de óleo essencial de alfazema. Modo de preparo. Colocar todos os ingredientes numa bacia e deixar amornar. Quando já estiver morno, coar e sentar-se dentro desta bacia. Permanecendo sentado por aproximadamente 20 minutos, ou até a água esfriar. Este banho de assento deve ser feito cerca de três a quatro vezes por dia para reduzir a dor e o desconforto sentido por causa das hemorroidas. Gostou deste vídeo? Clique em gostei, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!